Presidente Lula volta hoje ao Rio Grande do Sul para anunciar novas medidas de apoio aos gaúchos e reconstrução do Estado. Restabelecidos sinais de telefonia e internet em todas as cidades da região. Abono salarial antecipado. Trabalhadores do Rio Grande do Sul começam a receber hoje o benefício. E moradores das áreas afetadas pelas enchentes terão pausa no pagamento do Minha Casa Minha Vida. Quarta-feira, 15 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Vamos falar com a repórter Jéssica Gonçalves, que está lá no Palácio do Planalto, traz as informações para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Entrou em operação o Hospital de Campanha do SUS em Porto Alegre. Com esse, já são 10 espalhados pelo Estado. Vamos acompanhar aí na reportagem. Ao menos 290 estruturas de saúde, como hospitais e unidades de pronto atendimento, sofreram danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Como medida emergencial, o Ministério da Saúde está montando hospitais de campanha como este em Porto Alegre, que começou a funcionar nessa terça-feira. Com uma equipe formada por médicos, enfermeiros e técnicos da Força Nacional do SUS e do Grupo Hospitalar Conceição, o hospital tem capacidade para atender cerca de 200 pessoas por dia e vai funcionar 24 horas. Além deste hospital de campanha, aqui em Porto Alegre, outro já está funcionando em canoas. E uma outra estrutura está em fase de montagem em São Leopoldo, que fica a 40 quilômetros da capital. Um quarto hospital será instalado aqui no Estado, mas a cidade ainda está sendo definida. No total, chega a 10 o número de hospitais de campanha em território gaúcho, contando também os sob gestão do Exército. Tivemos uma nova rodada de reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde, com o município de Porto Alegre, com a representação dos vários municípios do Estado, exatamente para avaliar a implantação do quarto hospital de campanha. Foram colocadas algumas sugestões e, com base nessas sugestões, estamos fechando a definição para esse quarto hospital de campanha, assim que possível, em tempo oportuno, iremos anunciar. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde realizou, em uma semana, 1.629 atendimentos às vítimas das enchentes. As consultas aconteceram entre os dias 5 e 12 de maio, com 1.034 registros, apenas no hospital de campanha montado em canoas. Atualmente, 134 profissionais estão em atividade na região, divididos em equipes volantes, aeromédicas, psicossociais, digestão e equipes multiprofissionais. O Ministério da Saúde também está liberando R$ 861 milhões para reposição de medicamentos perdidos, garantia do atendimento nos postos de saúde, nos hospitais e por telemedicina. As aglomerações nos abrigos e a temperatura cada vez mais baixa na região são fatores de risco para a população atingida pelas enchentes. O Ministério da Saúde emitiu um alerta para o aumento de número de casos de doenças respiratórias no Estado, em particular gripe e Covid-19. Riscos de maior incidência de hepatite A, raiva e poliomielite também preocupam. É importante nesse momento que a população receba esse cuidado, seja vacinado para que a gente possa diminuir os casos de influência. Tem outros cuidados também. A gente tem abrigos de vários tipos, alguns abrigos maiores, mais ventilados, outros menores, mais fechados. Então, na medida do possível, essa questão do cuidado individual, né? Então, se for possível, um pouco ali do afastamento entre as pessoas, o uso de máscara, principalmente para aquelas pessoas que já estão desenvolvendo algum sintoma respiratório. O presidente Lula deverá indicar um nome para representar a autoridade federal que vai permanecer no Estado até o fim da calamidade. Ele pretende colocar alguém para representar o governo federal para conduzir aí a reconstrução dos municípios afetados pelas enchentes. A expectativa é que essa autoridade federal realize a interlocução entre os órgãos federais e os prefeitos, já que haverá um grande volume de demandas. Essa é uma forma de manter a presença do governo na região com a centralização de todo o trabalho. Essa também é uma decisão do presidente Lula para garantir toda a assistência necessária ao povo gaúcho. E uma outra informação, Vanessa, é que o governo federal lançou um novo portal para concentrar as informações, serviços e notícias sobre o apoio prestado ao Rio Grande do Sul. O site brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Esse portal reúne iniciativas e apresenta dados atualizados sobre o repasse de recursos da União para os estados e municípios e também traz informações sobre doações com orientações sobre o que doar e como doar e notícias sobre o trabalho de reconstrução realizado pelo governo federal. É isso, Vanessa. Eu volto com você. Ok, Jéssica Gonçalves. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E como vocês têm acompanhado aqui no Brasil em dia, todo o governo federal está empenhado no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Com o Ministério do Trabalho e o Emprego não é diferente. Por isso, conversamos agora com o titular da pasta, o ministro Luiz Marinho, para saber mais sobre as ações que estão aí sendo adotadas para ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras do Estado. Bom dia, ministro. É um prazer recebê-lo aqui no Brasil em dia. Bom dia, senhor. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos telespectadores, aos internautas. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês. Veja, a determinação do presidente Lula é para adotar todas as ações possíveis nas várias áreas de governo. Então, as reportagens que você estava mostrando, você tem ações, grandes ações, do Ministério da Saúde, do Ministério de Minas e Energia, do Ministério das Cidades e Transportes, nesse processo de reconstrução, reconstituição do Estado dos estragos que o Estado do Rio Grande do Sul passou, sofreu. E tem a grande preocupação das águas, o nível das águas baixarem, porque enquanto as águas não baixarem, você não conseguirá, as prefeituras, o Estado, as pessoas, as famílias, reconstituir, recompor suas residências, a limpeza, que é a principal tarefa após as águas baixarem. A partir daí é que se pode ter, na verdade, o inventário dos estragos, dos acontecimentos ali como resultado dessa tragédia. A partir daí você conseguirá ter a dimensão de outras ações que nós possamos adotar. Nesse momento, o governo federal julgou muito pesado na solidariedade ao povo gaúcho, a partir da presença da aeronáutica, da marinha, do exército, da polícia federal, dos órgãos do Estado, todos os órgãos estão participantes ativos desse processo para salvar vidas, e começando a trabalhar o processo dos passos seguintes, como as famílias conseguem também ter a sua sobrevivência. Então, ações do Ministério do Envolvimento Social, do trabalho, em especial desses dois ministérios, da saúde, criando condições das várias possibilidades. Então, nós anunciamos, você sabe, duas parcelas adicionais do seguro-desempregos, Isso é muito importante para quem está, neste momento, desempregado. Também a liberação do saque, calamidade, do Fundo de Garantia, para as famílias atingidas nos territórios que estão enquadrados no processo de calamidade. Para as empresas, como as empresas também têm vários problemas, então, como as empresas podem também ter o auxílio do governo federal para poder administrar esse processo de transição, tem empresas debaixo d'água, não conseguem funcionar, enfim. Então, aqui as empresas terão a possibilidade, a opção delas, de suspender o recolhimento do Fundo de Garantia por quatro meses, depois de quatro meses, tem dois meses de carência, e passaria a recolher os quatro meses seguintes. Então, esse é um fôlego muito importante para essas empresas. Várias empresas e trabalhadores foram beneficiados, em setembro do ano passado, ali no Vale do Itacoari, dessas medidas que estão beneficiadas. De novo, agora também, tivemos que fazer um ajuste legal, porque a legislação, a priori, não permite acessar com menos intervalo, com menor de 12 meses. Então, nós tivemos que fazer um decreto do presidente Lula autorizando essa excepcionalidade no Fundo de Garantia. Então, são medidas importantes. Antecipamos o calendário do abono para poder facilitar, trazer para esse momento as famílias, a possibilidade que tenha, as famílias que têm direito acessar o abono. Enfim, todas as medidas ao nosso alcance foram encaminhadas. Nós estamos discutindo, nesse momento, uma escuta importante com as empresas, com a liderança das confederações representativas, com os sindicatos, quais centrais sindicais, para olhar também como organizar o processo de retomada da produção. Nesse processo, como se faz a orientação para as negociações coletivas, para os acordos coletivos, enfim, de que as empresas possam acessar antecipação de férias coletivas, antecipação de feriados, trabalho à distância, trabalho à internação de trabalho. Essas coisas todas nós estamos discutindo como organizar, e de preferencialmente, por convenção, por acordo coletivo, de forma que é uma ajuda que nós queremos aqui garantir a todos, todos os empreendedores, empregadores. Linhas de crédito que o Haddad já anunciou e o presidente Lula está no Rio Grande do Sul, se não chegou, está chegando no Rio Grande do Sul por esses momentos aí, daqui, não sei exatamente de que hora que ele partiu, estava previsto partir às oito, de forma que ele vai fazer vários anúncios lá, tem benefícios das famílias atingidas, que ele vai anunciar, tem os recursos para financiamento de crédito para as empresas, que o Haddad já anunciou que ele vai concretizar também no anúncio de hoje, ele tem vários anúncios que o presidente Lula deve fazer hoje no Rio Grande do Sul. tem todo o esforço de envolver as empresas que produzem a linha branca, por exemplo, como facilitar para o preço estar acessível e as famílias poderem recompor as suas vidas. Na hora que a água baixar, provavelmente as famílias que não conseguiram suspender o seu fogão, a sua geladeira, enfim, provavelmente tudo isso terá que ser substituído. Então, tudo isso nós estamos organizando de forma que as famílias e as empresas tenham acesso a crédito, crédito muitas vezes subsidiado, inclusive, para que eles possam recompor o dia a dia da cidade, das famílias e das empresas. Seguramente, quando a água baixar, o que nós vamos ter, poderá dizer em quantos dias se limpa as cidades, qual a situação real e concreta ali para você poder adotar novas medidas. Agora, ministro, o senhor falou da antecipação do pagamento do abono salarial, que vai ser, começa hoje, eu queria saber alguns detalhes. Quantas pessoas devem ser beneficiadas aí por essa medida? E umas pessoas, como que elas podem descobrir que elas têm direito a receber esse benefício, ministro? Bom, as famílias já sabem qual é a condição que eles têm para poder acessar o abono. As famílias, o trabalhador que ganha um salário até dois salários mínimos, ele tem acesso à possibilidade do abono. O valor médio do abono da parcela é de R$ 1.075,00. Nós vamos investir nisso aí a ordem de R$ 758,00 milhões, beneficiando 705 mil trabalhadores. Também poderá correr automaticamente a pós-publicação da resolução do Conselho do FAT. Então, essa é a ordem de grandeza no caso do abono. Certo. E quantas pessoas devem ser beneficiadas? O senhor tem essa estimativa? 705 mil trabalhadores nesse quesito aqui do abono, 705 mil trabalhadores. Certo, perfeito. E essa ajuda a empresas que o senhor falou, no total o senhor tem uma noção de quantos bilhões de reais vão ser destinados? Olha, o Haddad anunciou duas linhas, tem lá os créditos, como chama a fonte garantidora, o fundo garantidor desse empréstimo para viabilizar, de forma que diretamente 7 bilhões envolvidos, mas isso alavanca a ordem de 40 a 50 bilhões de reais destinado às empresas que eles podem recorrer a esse processo de empréstimos que essas linhas vão oferecer às empresas. Então, as empresas vão procurar a rede bancária e, a partir daí, ela pode apresentar os projetos e pode ter a soma de até a ordem de 40 a 50 bilhões. E essas pessoas que vão buscar o abono salarial, quem elas devem procurar nesse momento, ministro? Caixa Econômica Federal. Certo. Ok. E isso pela internet? Ou pela... quem está no sistema Bankline ou as lojas, os espaços físicos da Caixa. Certo. Ok. Eu entrevistei o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele que deu informações importantes aí para a gente sobre essas pessoas que estão passando por essa situação complicadíssima no Rio Grande do Sul, para a gente tentar reerguer esse Estado. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e a gente aguarda o senhor numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Anissa. Um abraço a você e aos telespectadores. É isso aí. Então você, no Rio Grande do Sul, vá procurar os seus direitos. É importantíssimo para poder reerguer empresas, para poder conseguir aí a antecipação do abono e do seguro-desemprego. Por até seis meses, moradores das áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul não vão precisar se preocupar com o pagamento do financiamento habitacional. Olha aí. A medida vale para todos os contratos firmados com a Caixa Econômica Federal, com destaque para as parcelas do Minha Casa Minha Vida e do programa ProCotista. Quando o nível da água baixou, Gisele teve noção do prejuízo. A casa dela ficou dois metros debaixo da água. Abrigada na casa de parentes, Gisele precisa consertar o telhado para voltar a ter um lar. A gente está se remanejando, porque a gente não está em abrigo, a gente está na casa de parentes e estamos planejando ainda, porque ainda não conseguimos raciocinar muito bem, e a gente está correndo para conseguir arrumar, deixar habitável a casa para poder voltar. O imóvel da Gisele é financiado pelo Minha Casa Minha Vida e por seis meses ela não vai precisar se preocupar com o pagamento das parcelas. Vai ajudar muito, até a gente conseguir se equilibrar, porque o mês está passando e a gente precisa pagar as contas. A possibilidade de poder postergar o pagamento para nós hoje é uma boa opção. A pausa nos financiamentos habitacionais contratados por meio da Caixa Econômica Federal vale para todos os moradores do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas enchentes. A ação é mais uma das que foram anunciadas pelo governo federal em socorro aos gaúchos. Isso vale para os financiamentos feitos pelas famílias de todas as faixas de renda, com o recurso do FGTS. Essa é uma medida para aliviar as pessoas que nesse momento estão com suas rendas afetadas e comprometidas pela calamidade. As prestações vencidas ou pausadas serão incorporadas ao saldo devedor e diluídas no prazo remanescente. Mas atenção, para que a pausa no pagamento aconteça, o cliente deve fazer a solicitação em uma agência da Caixa Econômica Federal ou ligar para o 0800-104-0104. Ainda eu tenho casa, a minha casa ainda ficou de pé, né? Tem que consertar. Mas tem pessoas que perderam tudo. Só sobrou os escombros das suas casas. Grandes bancos multilaterais anunciaram recursos para o Rio Grande do Sul enfrentar as consequências desta calamidade. O total ultrapassa mais de 15 bilhões de reais. Só o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS liberou 5 bilhões e 700 milhões de reais. Serão 5 bilhões e 750 milhões de reais para obras de infraestrutura urbana, saneamento básico e proteção ambiental e de prevenção de desastres no Estado. O anúncio foi feito pela presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. Dilma disse que o banco vai destinar recursos sem burocracias para o Rio Grande do Sul, por ação direta e ainda por meio de parcerias com outras instituições financeiras brasileiras, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Brasil e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. A sede do Banco dos BRICS fica em Xangai, na China. A instituição financeira multilateral foi fundada em 2015 pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E hoje conta ainda com Egito, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos. Segundo Dilma Rousseff, o novo Banco de Desenvolvimento está ao lado do povo gaúcho. Ela garantiu que os recursos serão transferidos rapidamente e sua destinação é passível de direcionamento de acordo com as urgências e as prioridades do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos destinar de maneira mais rápida possível recursos para o Estado. Será 1 bilhão e 115 milhões de dólares. Em parceria com o BNDES, nós vamos liberar 500 milhões de dólares, sendo 250 milhões de dólares previstos para pequenas e médias empresas, 250 milhões previstos para obras de proteção ambiental, infraestrutura, água e tratamento de esgoto e prevenção de desastres. Em parceria com o Banco do Brasil, o NDB, Banco dos BRICS, vai destinar 100 milhões de dólares para infraestrutura agrícola, projetos de armazenagem e infraestrutura logística. A seguir, trabalhadores de mais 14 municípios do Rio Grande do Sul já podem solicitar o saque calamidade. E todos os estados brasileiros apresentam queda ou estabilidade nos casos de dengue. E a gente volta já, já. Estamos de volta e vamos falar agora do Desenrola Brasil, que está ajudando milhões de brasileiros a se livrar das dívidas. Esse programa está na reta final. O prazo para as negociações termina na próxima segunda-feira, dia 20 de maio. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Alexandre Ferreira, ele que é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Bom dia, obrigada por participar do Brasil em Dia. Obrigado a você, Vanessa. Eu sou diretor aqui da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. É um prazer poder falar com vocês aqui sobre essa reta finalíssima do Desenrola Brasil, que é um programa que já ajudou muita gente a recuperar a condição de consumo, a se desenrolar, a se livrar de várias dívidas que vêm ainda do período da pandemia. Então, é um programa emergencial que o governo federal lançou no meio do ano passado e que de lá para cá já tem ajudado muita gente, muita gente mesmo. São quase 15 milhões de pessoas que conseguiram fazer renegociações à vista ou parceladas de conta bancária, do cartão de crédito, conta de luz, de água, de telefone, e ainda conseguindo parcelar isso até 60 vezes. Então, é um programa que quem entra, inclusive a gente vê muita gente compartilhando as próprias histórias, mostrando ali dívidas com 90, 95% de desconto, que é para provar mesmo que são condições realmente únicas. Então, para você que está acompanhando a gente de casa, que ganha até dois salários mínimos, ou está no cadastro único do governo federal, que é beneficiário, por exemplo, do Bolsa Família, e tem uma dívida ali que foi do período de 2019 a 2022, então dessa época da pandemia, não perca a oportunidade. Entre no site desenrola.br e acesse ali as condições realmente únicas que você tem para fazer essa renegociação, limpar seu nome, se desenrolar, até a segunda-feira, dia 20. Então, segunda-feira a gente encerra essa faixa do programa, que é a faixa da plataforma e que já ajudou muita gente, muitos brasileiros, muitas brasileiras a se desenrolarem e a voltarem aí a conseguir se organizar financeiramente, a conseguir consumir com responsabilidade, inclusive sabendo que o governo federal está aqui para apoiar, para facilitar a vida. Então, o programa que ele vem tem muito resultado bacana, mas para quem ainda não participou, não perca essa oportunidade, porque a reta final são os últimos dias aqui para aproveitar. Diretor, eu ia pedir um balanço para o senhor, mas o senhor já deu praticamente tudo. Eu queria saber, no total até agora, qual foi o valor que já foi negociado? A gente vai fazer um balanço final na semana que vem, depois do fechamento, mas nós já ultrapassamos os 50 bilhões de reais em dívidas renegociadas em todas as faixas do desenrola. Então, a gente está falando de um valor que estava aí pesando na vida das pessoas, 50 bilhões, mais de 22 milhões de contratos de dívidas foram renegociadas. Então, é muita gente, é muito dinheiro, que era dinheiro que estava ali preso, em dívida, que gera um problema tanto para a vida das pessoas, que ficam ali com o nome negativado, o que a gente popularmente chama de nome sujo, e isso traz uma consequência muito negativa. Quem está ou quem teve o nome sujo, sabe como é que é, você fica com restrição para poder fazer um novo parcelamento ali, muitas vezes, de um eletrodoméstico que precisa para um pequeno negócio, ou precisa fazer um contrato de aluguel novo. Então, fica ali com o nome pendurado. E o brasileiro, a gente sabe que valoriza muito isso, só que a gente veio realmente num período em que teve muita dificuldade, sobretudo para a população de baixa renda, para a população que ganha até dois salários mínimos, que é a grande parte do país. Então, esse programa, ele focou em justamente beneficiar as pessoas que mais precisam. Então, a gente teve renegociações acontecendo em todos os municípios do Brasil, então esse é um dado aqui muito importante, de norte a sul, em todos os campos do país, e principalmente por mulheres. Então, 55% das renegociações foram feitas por mulheres. Então, um elemento aí que a gente vê que é importante, que é o papel da mulher na organização das finanças e, inclusive, nesse papel de educação financeira. O programa, acho que além de renegociar a dívida, ele é também um chamado a educação financeira. Então, além da própria experiência de poder renegociar, agregar suas dívidas e resolver tudo ou com um PIX ou com um parcelamento, a gente colocou também um curso muito simples para quem quiser ter noções básicas de como se organizar, como depois não voltar a se enrolar, para acessar ali também nesse site, nessa plataforma do governo. E isso que eu falei, isso de agregar dívida, reunir tudo num lugar só, às vezes a gente não tem noção da importância que isso representa na organização da vida financeira. Porque a gente vê pessoas com 8, 9, 10 dívidas conseguindo renegociar tudo com esse descontão, que na média é de 83%, e transformando tudo em um boleto só, ou num parcelamento só, ou num PIX. Então, a pessoa sai dali, ela tinha 8, 10 dívidas, ela sai com desconto e com uma conta só para pagar, com um parcelamento só para fazer e não precisa nem da entrada. Ela pode começar a pagar daqui a 60 dias. Então, a pessoa que correr ali até o dia 20 de maio, ela pode começar a pagar só em junho, julho. Então, é muito boa essa condição. A gente tem segurança para dizer que a melhor condição de renegociação que tem hoje no Brasil é no Desenrola. Então, aproveite, porque a gente está chegando aqui no final desse programa que já ajudou muita gente, que tem condição de ajudar ainda mais nesses últimos dias. Diretor, são resultados realmente muito positivos. A gente pode dizer que o Ministério atingiu a meta? E qual seria a expectativa para esses próximos dias? A gente tem expectativa, assim, como tudo na reta final, nos últimos dias, acontece muita coisa. Então, o pessoal deixa ali para a última hora para se inscrever no Enem ou para fazer a declaração do Imposto de Renda. Então, a gente também espera que nesses últimos dias do Desenrola, muita gente acesse. A gente teve aqui, a gente vai fazer um balanço, deve divulgar isso na semana que vem, um balanço com os números completos do programa, com essa radiografia do que aconteceu, qual é o perfil da renegociação, quem renegociou, de onde renegociou. Mas a gente espera que nessa reta final as pessoas que ainda estão ali na dúvida, se vão ou não vão, que elas entrem. Então, acho que em primeiro lugar, o governo fez um esforço aqui, a gente tem feito um esforço de, a gente entrou em contato com muita gente por WhatsApp para lembrar que tem a dívida para renegociar. A plataforma, para quem entrou, saiu e ficou na dúvida, a gente mandou SMS também para lembrar que aquela dívida está ali, que vai só até o dia 20 de maio. E além do canal do desenrola.gov.br, você também pode acessar ou pelo Caixa Tem, ou pelo Serasa, ou pelos bancos parceiros. Então, para quem já tem ali uma conta na Caixa, por exemplo, que já usa o aplicativo da Caixa, é ainda mais fácil, que você é transferido diretamente para o ambiente da renegociação. E para um recado aqui final é, não caia em fake news. Se você participar do desenrola, não acontece nada com o seu benefício social. Então, quem é do Bolsa Família, pode entrar na plataforma e renegociar a sua dívida, que está tudo certo. E o seu nome também, quando você renegociar, o seu nome não vai ficar sujo, ou ficar em um cadastro e você vai ficar com restrição ao crédito. Pelo contrário, esse é um passo fundamental para que você possa limpar seu nome e voltar a ter acesso a crédito, a financiamento, ou conseguir fazer parcelamento no cartão de forma sustentável e responsável. Então, acho que aqui fica esse apelo, esse chamado para as pessoas para aproveitarem, porque são condições únicas. Então, quem buscar ali nas redes sociais, fizer uma busca rápida, vai ver os prints. O pessoal printa e publica. Olha, renegociei com 90%, com 95% e tantas vezes. Isso é verdade, isso é real. E vamos lá, aproveita. Então, não pense duas vezes, porque segunda-feira acaba. Então, quem estiver aqui com a gente e que está nessa condição, ou já entrou na plataforma, ou tem alguma dívida e não entrou ainda, aproveite, porque é uma oportunidade aqui do governo federal, é um benefício que é para ajudar você. Não dá para perder mesmo. Muito obrigada. Eu entrevistei, não foi o secretário, não foi o diretor da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Obrigado a você, Vanessa. Até logo. Até, bom dia. E estamos de volta para falar do Rio Grande do Sul. Os trabalhadores de mais 14 municípios do Estado já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por Calamidade, o FGTS. E ao vivo de São Paulo, o repórter Dimas Solti tem as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Vanessa, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, no total, agora os saques podem ser feitos por moradores de 42 municípios gaúchos, dentre eles Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, Lageado e Encantado, que foram fortemente atingidos pelos alagamentos. O valor máximo, o limite para esse saque é de R$ 6.222. A solicitação pode ser feita diretamente pelo aplicativo do FGTS, então não é necessário ir até uma agência bancária. E no próprio aplicativo aparece a lista com os municípios em situação de calamidade. São necessários alguns documentos, como identidade e também comprovante de residência. E na hora de fazer a solicitação, é preciso também fazer uma foto, uma selfie. Para esses 42 municípios, as solicitações podem ser feitas até o mês de agosto. Alguns municípios gaúchos já haviam sofrido com alagamentos no ano passado, por isso, para todo o Rio Grande do Sul, então, não há mais prazo mínimo entre um saque calamidade e outro. Esse prazo, normalmente, é de 12 meses, então, quem já sacou pode fazer um novo saque desde que tenha saldo na conta do FGTS. A inclusão de mais municípios depende das prefeituras apresentarem à Caixa a lista com os endereços das áreas afetadas. Vanessa. Ok, Timassol, de Direto de São Paulo, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Então, se você está aí numa das cidades, num dos municípios em estado de calamidade, não deixem de buscar, de solicitar o saque do FGTS. E as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul devem causar uma redução de 850 mil toneladas na safra de grãos este ano. É o que mostra uma estimativa divulgada pela Conab. Boa parte do que foi perdido é de arroz. Mesmo assim, não deve haver escassez, pois o governo federal vai importar arroz ao longo de todo o ano, garantindo o abastecimento e sem prejudicar os produtores nacionais. É o que explicou o presidente da Conab, Edgar Preto. Nós estamos tendo todo um cuidado de proteção à nossa produção nacional. Nós não queremos e não vamos trazer produtos de fora que possam competir com o que a gente produz aqui. O que acontece é que tinha ainda na lavoura 17% da produção no Rio Grande do Sul e nós não queremos correr nenhum risco de deixar desabastecidas regiões mais distantes e, por isso, traz produtos de uma forma escalonada. Pois é, você viu aí que o abastecimento de arroz está sendo garantido. Não é preciso fazer estoques em casa. Então, nada de acreditar em boatos e fake news sobre desabastecimento. Todas as agências do Correios do país estão recebendo doações para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago tem os detalhes. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. Todas as agências dos Correios estão recebendo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. São mais de 10 mil agências em todo o país. E as pessoas podem doar água potável, que é prioritário, e também doar alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupa de cama e roupa de banho e ração para pet também é muito importante. E olha, outros donativos de grande ajuda são itens pessoais e de higiene para mulheres e crianças, absorventes, fraldas, mamadeiras, lenços umedecidos. E para doar, basta reunir os itens e levar a uma agência dos Correios. É recomendável que as doações estejam embaladas e identificadas. E, Vanessa, para aproveitar melhor a logística, se possível, os Correios pedem para que os doadores do Sudeste e do Sul façam doação de água potável e as pessoas das demais regiões de itens secos, como alimentos da cesta básica e ração para pet. Olha, mais de 6.500 toneladas de donativos já foram recebidas e mais de 2.000 toneladas foram entregues. Os Correios levam as doações ao Rio Grande do Sul em carretas e não tem nenhum custo para quem faz a doação. E, Vanessa, mais uma informação. Os Correios também estão recrutando voluntários em São Paulo, nos municípios de Cajamar e Guarulhos, Paraná, em Curitiba, Cascavel e Londrina, e Distrito Federal, no setor de Oficina Sul, são voluntários para ajudar a fazer a triagem das doações. Mais informações, possível encontrar no site dos Correios. A gente volta com você. Ok, Alessandra, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. O assunto agora é o combate à dengue. 25 das 27 unidades da federação estão com tendência de queda no número de casos. Olha só que dado positivo. Eles foram divulgados ontem, nesta terça-feira, pelo Ministério da Saúde. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, no cenário de como estava a dengue antes. Se você for observar, 7 de maio, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estava aí com uma tendência de alta. Você vê em vermelho e a gente tinha aí os estados também em amarelo, né? E aí, você vê que agora, em 14 de maio, olha como já reduziu bastante. O Mato Grosso já saiu do risco, está em estabilidade e a maioria dos estados em queda, mais nenhum estado em alta. Então, você vê aí que em 7 de maio, 21 estados e o DF tinham essa tendência de queda. Quatro estavam estáveis, apenas um, né? O Mato Grosso, em alta. E agora, esse cenário relativamente melhor aí, né? Esses dados que foram divulgados ontem, nenhum estado em tendência de alta, apenas dois estáveis, né? O Maranhão e o Mato Grosso. Em todo o resto do país, a dengue está em queda. Uma boa notícia para ser celebrada, mas é sempre bom lembrar que o combate à dengue deve ser feito sempre. Manter a vigilância, não deixar a água parada em casa, continua sendo uma das tarefas de todos nós. Agora, o assunto é a Petrobras, a maior estatal de energia do Brasil, informou que vai passar por uma troca de comando. Em nota, a empresa informa que o presidente Jean-Paul Prats encerrou o mandato antecipadamente, de forma negociada. Também, de acordo com a companhia, o Ministério de Minas e Energia indicou, para substituí-lo, a engenheira química Magda Chambriar. A troca de presidência ainda deve ser apreciada pelo Comitê de Pessoas e pelo Conselho de Administração da Petrobras. Veja a seguir, mais acessibilidade, o INSS oferece atendimento em libras, mais conectividade no Ceará, investimentos do BNDES vão garantir ampliação na rede 5G no Estado. A gente volta em instantes. Estamos de volta, vamos falar da expansão do 5G no Ceará. O BNDES liberou mais de 2 bilhões de reais para ampliação da rede. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, em Fortaleza. De acordo com o ministro, os recursos são provenientes do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o Fust. Nós transferimos os primeiros recursos para o BNDES executar e é esse recurso que nós estamos liberando aqui hoje, parte dele, foi justamente de 2,2 bilhões que o Ministério das Comunicações enviou ao BNDES para ele aprovar esses projetos de expansão de rede, de inclusão em comunidades, em favelas, em áreas rurais, em conectividade às escolas, que nós priorizamos no nosso Conselho Gestor do Fust, para que esses projetos tivessem prioridade no acesso a esses recursos. E foi daí que nós conseguimos hoje chegar ao dia de hoje. Pois é, e como estamos falando de Fortaleza, vamos aproveitar para saber como estão as ações do governo federal na capital do Ceará. Os dados são do Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência o trabalho do governo federal em todo o país. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Fortaleza tem quase 2,5 milhões de habitantes. Olha aí, muita gente. Isso de acordo com o último censo do IBGE. Vamos dar uma olhada nas ações do governo federal? Na área da infraestrutura, o programa Minha Casa Minha Vida, financiou quase 800 milhões de reais em moradias para 5 mil famílias cearenses. Na educação, o município fez a adesão ao programa Escola em Tempo Integral, que prevê 35 horas semanais de jornada escolar. No programa Dinheiro Direto, 432 escolas foram beneficiadas e 7,5 milhões de reais foram repassados para compras de pequeno valor. Já na área da cultura, quase 22 milhões de reais foram liberados em 2023 para ações no setor cultural pela Lei Paulo Gustavo. E você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. O Conselho de Economia Solidária, que define ações e políticas para o setor, discute a revisão do Plano Nacional, que será apresentado e aprovado em abril do ano que vem. E um dos temas em discussão é como melhorar a gestão de estados e municípios com relação aos recursos destinados ao setor. Cooperativas de reciclagem, grupos de agricultura familiar, lojinhas de artesanatos, são exemplos de empreendimentos de economia solidária. É uma forma de gerenciar os recursos humanos e naturais para que as desigualdades sociais sejam reduzidas. A gente tem uma proposta de finanças solidárias, pautadas nos princípios da economia solidária, para que todas as pessoas tenham acesso ao recurso, para poder tocar os seus empreendimentos, para poder se desenvolver. A economia solidária deve ser sustentável e para a expansão e o fortalecimento dessa modalidade, são necessárias medidas governamentais e a capacidade de organização dos envolvidos. E o instrumento que orienta essa política pública é o plano que foi feito para ser implementado em todo o país. E para dar certo, o governo federal defende maior participação de estados e municípios na gestão dos recursos destinados à economia solidária. Em torno do orçamento, da união, dos estados e dos municípios, existe muita disputa em torno da apropriação desses recursos, para onde vão esses recursos, para que políticas vão esses recursos. Então, o processo de participação social é fundamental também nesse sentido. O primeiro plano nacional da economia solidária foi aprovado em 2014 pelo Conselho Nacional de Economia Solidária, que é composto pelo governo federal e sociedade civil. Agora o Conselho volta a se reunir durante três dias para discutir e fazer revisão do documento, com o objetivo de definir as ações para os próximos anos. No encontro, houve debates sobre a produção, comercialização e consumo. Outros temas, como crédito e finanças solidárias, educação e autogestão e ambiente institucional, também foram discutidos. As atividades se encerram na quinta-feira, com um diálogo entre os ministérios, que tem ações relacionadas à economia popular e solidária no país. Quanto mais organizações estiverem organizadas em cooperativas, em associações solidárias, produzindo alimentos saudáveis, mais a gente consegue desenvolver programas sociais, políticas públicas, para quem realmente precisa. Você sabia que o INSS tem uma central de atendimento em Libras? Uma facilidade para as pessoas surdas de qualquer parte do país, que podem aí ser atendidas de forma remota ou presencial, a depender da região. Paulo Renato tem 55 anos. Surdo, ele já solicitou o benefício de prestação continuada. Paulo foi atendido na sala da central de atendimento em Libras, na agência do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, que fica no Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência, no Rio de Janeiro. A assistente social do INSS me atendeu bem e eu estou agradecendo por tudo, porque ela foi uma amiga que me ajudou, a Luciene, esse é o sinal dela. E eu estava com muita vergonha, fiquei emocionada. O atendimento é feito por videochamada. A assistente social, Luciene Vasques, trabalha 15 anos no INSS e está entre os servidores capacitados para atender pessoas com deficiência auditiva. Coisa boa é atender o surdo, porque eles ficam muito felizes quando eles chegam no local e eles são recepcionados na linguagem deles, eles são atendidos na linguagem deles, compreendidos e eles se sentem realmente cidadãos. A assistente social, Ilva Coen, também integra a equipe. Dez servidores de várias regiões do país fazem parte da Central de Atendimento em Libras. A pessoa surda quer vir no INSS, ela quer contar a sua própria história, ela quer pedir o seu próprio requerimento, sem precisar de ajuda de outra pessoa para poder traduzir, para poder requerer por ela mesma. Ela quer ser o protagonista da sua própria história. A Central de Atendimento em Libras permite que pessoas surdas de qualquer parte do país possam se comunicar com servidores do INSS na língua brasileira de sinais. Esta agência, no Rio de Janeiro, é uma das unidades que tem uma sala preparada para o atendimento. Desde o fim de abril, duas agências no Estado têm salas para atender a população surda em Libras, na capital fluminense e em Niterói, na região metropolitana. A Central é um projeto piloto. O INSS também oferece atendimento em Libras, em cidades do Estado de São Paulo e em Alagoas. É preciso fazer o agendamento pela Central 135. A gente sabe que a pessoa surda tem muita dificuldade de ter acesso pela falta de comunicação, pessoas que possam dialogar com elas. Então, esse projeto, essa iniciativa de a gente acolher para poder orientá-los, dar uma melhor qualidade nesse atendimento a eles, é fundamental. É isso aí, acessibilidade. Eu tenho o meu intérprete de Libras aí, o Iago. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gobi segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Ainda hoje, daqui a pouco, a partir do meio-dia, você acompanha ao vivo aqui com a gente, mais uma visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul. Ele vai anunciar novas medidas de apoio aos gaúchos e reconstrução do Estado. Uma ótima quarta-feira para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto